Pessoal, bom dia a todos dos terceiros anos A, B e C. Vamos iniciar então nossa videoaula e hoje nós vamos começar a falar da diversidade do reino animal. É isso aí mesmo, bacana, nós vamos conversar sobre os animais. Animais invertebrados é o tema da aula de hoje, tá bom? Então vamos começar então com alguns questionamentos, algumas problematizações, tá ok? Vamos lá então. Primeiro, questões problematizadoras. Só para a gente pensar um pouquinho nos animais, já que até agora a gente estava conversando sobre o reino plantês, sobre os vegetais. Então vamos para a seara do reino animal, que é muito grande, é muito interessante. Peço para que vocês fiquem, vejam até o final, porque vale a pena, porque tem muitas coisas interessantes. Nessa videoaula nós vamos ver as verminoses, como preveni-las, como a gente faz para manter nossa saúde, tá ok? Bom, então vamos lá. O que todo animal tem? Essa é uma pergunta problematizadora. O que será que todo animal tem? Segunda, quais os animais que possuem características mais primitivas? Será que eu conheço todos os animais? E terceira, quais organismos possuem sistema digestório completo, incompleto, é sempre igual em todos os grupos? Como que se dá isso? Enfim, pessoal, essas três perguntas, elas serão respondidas ao longo da nossa videoaula. Mas só para resumidamente adiantar um pouco, todo animal tem, né? Todo animal, ele precisa comer, ter nutrição. Então a gente fala que o animal, ele é heterótrofo. Ele não é autótrofo como a planta. O que é ser heterótrofo? Ele precisa ser alimentar, ele precisa comer, tá certo? Então a nutrição do animal, ela é heterotrófica. Depois o alimento vai para o sangue, depois vai para as células e encontra o oxigênio e se dá o processo de produção de energia, de ATP, né? Quais os animais que possuem características mais primitivas? Às vezes a gente nem lembra, nem sabe o que é animal. Mas o animal mais primitivo que a gente conhece, pessoal, são as esponjas do mar, são os poríferos. Eles não têm nem tecidos organizados. Eles são animais muito primitivos. Então eles têm características primitivas. Agora, quais organismos possuem sistema digestório? Será que todos possuem? Não são todos que possuem. Os animais inferiores, os poríferos, os quinidários, que são também animais bem simples, né? Também não possuem sistema digestório tão organizado. E os animais invertebrados, muitos têm sistema digestório incompleto. Até que vai chegar naquele que tem sistema digestório completo, tá certo? Então nessa videoaula nós vamos ver um pouquinho de tudo isso e muito mais. Tá ok? Mas ainda para a gente explorar um pouquinho mais esse slide, né pessoal? O único animal que não tem sistema digestório é o porífero. Os demais, ele tem sistema digestório incompleto e completo, como a gente vai ver. E eu falei que todo animal tem, eu falei que ele tem nutrição. Mas não é só nutrição. Ele tem mobilidade, ou seja, movimentação. Alguns se movimentam, se locomovem, nada. Alguns só mexem em algumas partes do corpo, não é? Outra coisa que o animal tem, reprodução. Tem animais que têm reprodução sexuada. E tem animais que ainda têm reprodução assexuada. E que todo animal tem também, só para a gente mudar de slide aí, né? Todo animal nasce, todo animal cresce, todo animal pode se reproduzir e todo animal morre também. Tá certo? Então vamos ao próximo slide para falar um pouquinho mais do reino animal. Nesse slide nós vamos falar um pouquinho das características gerais dos animais, né? Então, os animais são eucarióticos. Isso quer dizer que ele tem célula com núcleo definido. São pluricelulares. Tem várias células, né? São heterótrofos, como eu já disse. A reprodução pode ser sexuada e assexuada. Tem tecido nervoso e muscular, né? Na maioria deles, né? E capacidade de se movimentar com grande rapidez e precisão, né, pessoal? Não quer dizer que é só o animal que é eucariótico, que é pluricelular. Nós temos outros reinos de seres eucariontes. A maioria menos o monera, né? Mas o animal também é eucariótico. Por isso a gente colocou aqui. Ok? Aqui nós temos uma árvore filogenética. Dos animais, né? E você percebe já um panorama dos animais. Nós temos aproximadamente um milhão de espécies catalogadas, mais ou menos, né? Em 35 filos. E 5% são vertebrados. Só 5%, pessoal. 85% são artrópodes. Então, a gente tem 95% de invertebrados. E destes, 85% são os artrópodes. Quem será que são os artrópodes? Fica aí ligado que já já nós vamos falar quem são os artrópodes, tá bom? Agora, só 5% são vertebrados. Você deve estar fazendo a coisa. 85 mais 5 dá 90. Mas tem o restante, né? 10% de invertebrados não artrópodes, tá? Tá certo? Então, essa é a árvore filogenética. O parentesco evolutivo. Olha a estrela do mar. É meio parente aqui da cobra, dos répteis, né? Olha que interessante. Dá para explorar mais essa imagem. Aqui, ok? Vamos seguir. Aqui tem uma árvore filogenética mostrando um pouco mais a diversidade dos animais. Eu queria só ilustrar para vocês. E aqui está bem detalhado, né? De invertebrados, de vertebrados e o parentesco evolutivo. Lembra lá das plantas que a gente tinha? Quatro, né? Grupos de plantas. Olha os animais aqui. Nós temos muita coisa para estudar. E é isso que nós vamos fazer, tá certo? Bom, vamos falar agora, pessoal, aquilo que se chama animal invertebrado, tá ok? Os animais invertebrados. Nessa videoaula nós vamos falar dos animais invertebrados. O que são esses animais invertebrados? Eles não têm crânio, não têm coluna. Eles possuem normalmente, que nem os artrópoles, tipo inseto, aracnídeo, crustáceo, exoesqueleto. Isso daí quer dizer esqueleto externo, por fora do corpo. Diferente da gente, né, pessoal, que nós temos esqueleto interno de osso, né? Também eles têm uma facilidade na locomoção, por conta desse exoesqueleto. E também isso serve para proteção, tá certo? Os animais invertebrados normalmente são aeróbicos. Eles pegam oxigênio do ar ou da água, né? Para usar na respiração celular aeróbica, né? São pluricelulares, como eu falei, eucariontes, heterótrofos. A maioria se reproduz de forma sexuada. Alguns de forma assexuada, como a gente vai ver, tá ok? Então, animais invertebrados, fiquem ligados, que nós vamos ver um pouquinho de cada um. Primeiro grupo dos animais invertebrados, pessoal. Filo porífera, são as esponjas do mar, tá certo? Tá aqui o nosso amigo Bob Esponja, para ilustrar isso, né? Então, eles são animais césseis. O que é isso? Animal que vive fixo, que não anda, tá? E tem um monte de poros no corpo. Aí que vem o nome, porífero. Olha aqui as esponjas, né? Olha o outro tipo aqui. Olha o nadador aqui perto da esponja também. Eles são chamados de parasoários. Quer dizer, não tem tecidos, nem órgãos verdadeiros, tá? Eles não têm celoma. Depois eu vou explicar melhor o que é celoma, mas é uma cavidade do corpo na fase embrionária. Quem não tem é primitivo, tá? Ele é assegmentado. Quer dizer, o corpo não tem segmentos. Se você lembrar de uma minhoca, que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem vários anéis, vários segmentos. Ela é segmentada. Esse é um caráter evolutivo. Eles não. E eles são assimétricos. Quer dizer, não tem simetria. Um lado da esponja não é igual ao outro. Então, a esponja é um animal bem primitivo, né? A gente até brinca pra vocês guardarem. A esponja é que nem aquela musiquinha. Era uma esponja muito engraçada. A gente fala, não era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E aí vai, né? A gente, pra lembrar, era uma esponja muito engraçada. Não tinha tecidos, não tinha nada, não tinha órgãos pra reprodução e assim por diante. A gente faz essa brincadeirinha pra lembrar que a esponja não tem nada, tá? É que nem a casa. Ela é muito engraçada, tá certo? E aí, nós vamos ver um pouquinho do grupo das esponjas, das células, porque ela não tem tecido, né? Então, cada célula faz uma coisa. Eu vou ser bem breve, pessoal, pra vocês entenderem. Aqui tem uma esponja inteira e aqui é a visão do microscópio da esponja. Tá ok? Então, fiquem ligados. Pinacócito é o revestimento e proteção das esponjas. São essas celulinhas aqui, ó. Elas protegem as esponjas. Cada slide, eu vou estar falando de uma célula. Essa é o pinacócito. Vamos pro próximo. O porócito. Também aqui, porócito, aqui são os poros, né? É por onde entra e sai a água, principalmente. Na verdade, a água entra, né? Pelos porócitos. Depois ela vai sair, ó, a água entra e sai aqui pelo meio, pelo ósculo. Então, a esponja, ela vai ter que pegar os nutrientes da água que entra por aqui, por todo o corpo, né? Pelos poros e depois sai pelo ósculo aqui, tá certo? O ósculo é o meio dela, onde tem uma abertura. Ô, professor, mas cadê a boca, já que é um animal? Esse animal não tem boca. Ela tem poros e tem ósculo pra saída da água. E ela pega o que a água tem. Ela vai ter que aproveitar, tá certo? Outra estrutura da esponja são as espículas. As espículas é como se fosse o esqueletinho dela. Então, você observa aqui, ó, tem três pontinhas. As espículas, essa esponja do mar, pessoal, ela era muito usada pelo pessoal do mar Mediterrâneo. E se tirava essa esponja, daí tirava as espículas dela, né? E usava a esponja pra banho mesmo, tá? Aí vem o nome, esponja, né? Esponja de banho e tal. A espícula, ela tem uma sustentação esquelética. Não podia deixar essa espícula porque ela ia machucar quem ia se esfregar com a esponja, né? Mas hoje isso já não é tão permitido porque a esponja pode entrar em extinção se todo mundo começar a pegá-la, tá bom? Hoje já se tem mais consciência sobre isso, tá bom? Bom, outra característica é o amebócito, amebócito, que é essa célula que tá sendo mostrada aqui, com o núcleo azulzinho e ela é avermelhada por fora, né? Ela é responsável pela nutrição. O alimento passa e ele vai pegar o que tem de nutriente na água. E formação de gametas pra reprodução também. Olha como as células têm que se virar nos 30 aí, né, pessoal? Tem que dar um jeito porque ela não tem tanta característica, assim, de animal desenvolvido. É um animal bem primitivo, tá ok? Outra célula da esponja é o coanócito. Também ajuda na nutrição. Então, se você observar aqui, né, essa célula aqui parece uma bolinha com um colarinho e com uma caldinha aqui, né? Então, ela bate esse flagelo aqui pra pegar os nutrientes que o alimento passa com a água aí, tá certo? Então, percebem que ela tem que se virar porque ela tem células só, ela não tem tecidos que nem a gente tem, né, pessoal? Bom, resumindo a fisiologia. A fisiologia é o funcionamento das esponjas. Respiração, excreção, excreção é eliminar as excretas, o que não serve, e circulação é por difusão. Como ela não tem órgãos, não tem tecidos, todo o processo dela de respiração, excreção e circulação é de célula por célula. Difusão é o movimento da onde tem mais pra onde tem menos. Não sei se vocês se lembram do ano passado, né? A digestão é intracelular, quer dizer, dentro da célula. Só pra vocês entenderem, uma digestão intracelular é primitiva. Nós, seres humanos, a gente come, o alimento é digerido, ele entra no nosso corpo, no estômago, vai pro intestino, depois que ele vai entrar na célula, na hora que ele estiver digerido. Ela não. Ela tem, a esponja, ela absorve o alimento e tem que digerir dentro da célula. Isso é uma característica primitiva. Reprodução assexuada, brotamento, regeneração, gemulação. Pessoal, uma esponja, quando você pega ela e você quebra em pedacinhos, ela consegue regenerar, ela consegue brotar. Ela tem uma grande capacidade de regeneração. E também ela tem reprodução sexuada. Ela tem gametas, ela vai ter uma fecundação interna e vai ter uma formação de larva. Quer dizer, você tem também a parte sexuada. Você fala, mas é importante ter parte sexuada? Sim, a parte sexuada é que dá variabilidade na espécie, é que dá uma resistência maior para a espécie. Reprodução sexuada é onde ocorre a meiose. Lembra lá do segundo ano da meiose? Então, é muito importante para as espécies evoluírem esse tipo de reprodução. Então, aí, pessoal, a gente viu um pouquinho das esponjas. A gente vai dar prosseguimento, então. Vamos ao segundo grupo, segundo filo. É um pouquinho mais desenvolvido que as esponjas. É o filo quinidária. São animais de corpo mole que vivem na água. A esponja, como eu disse, vive na água também. Normalmente, esponjas marinhas, né? E agora, os quinidários são as águas vivas, as anêmonas e os corais. Então, você está vendo o desenho de uma água viva aqui, uma anêmona, que é famosa no desenho procurando o nemo, né? E os corais, que são também animais. Nossa, mas o coral é animal? Sim, os corais são animais. Quem não sabia, é o momento de aprender. Pessoal, essa videoaula tem muita coisa legal, muita coisa bacana para vocês observarem e aprenderem. Fiquem ligados, tá certo? Bom, características gerais. As esponjas, já falei. Agora, filo quinidária. Quinidário. Eles são diblásticos. Isso quer dizer, é característica embrionária. Os seres, eles podem ser diblásticos, quando ele tem dois folhetos embrionários. E triblásticos, quando tem três. Como o quinidário ainda é um animal pouco, bem primitivo ainda, ele tem dois folhetos embrionários. Mas o que é esse folheto? Ele vai virar órgãos depois. Quanto mais folhetos, mais órgãos especializados tem. Por exemplo, nós, humanos, nós somos triblásticos. Eles ainda são diblásticos, certo? Simetria radial. Simetria radial é diferente da gente. Nós temos simetria bilateral. Lado direito e lado esquerdo, parecido, não é? Eles não. Eles é em forma de um raio. É como se saísse um raio do meio do corpo e fizesse um monte... Que nem um raio de uma bicicleta. E fizesse um monte, pessoal, de pedaços. Isso é uma simetria radial. Ametamerizados, eles não têm anéis no corpo, né? Como eu falei da minhoca, lembra? Eles não têm o corpo dividido em anéis. E não tem celoma. Celoma é a cavidade interna do corpo dos animais um pouco mais desenvolvidos na escala evolutiva. Tá certo? Então, essas são as características gerais dos quinidários. Aqui você tem os quinidários imóveis, chamados césseis, que é o formato de pólipo. E eles são bentônicos, animais bentônicos, é que vivem lá no fundo. Então, esse pólipo você acha no fundo dos oceanos. E tem uma fase da vida que esse pólipo, depois da reprodução, ele vai formar uma medusa. Uma medusa, que é esse tipo aqui de animal, eles vivem por jato-propulsão, eles flutuam. Eles ficam no mar flutuando. Então, eles são formas de vida do mesmo ser. Então, os seres vivos têm disso. Olha que interessante, né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Funcionamento. O sistema digestivo é incompleto. Ele é 100 anos, apenas já tem boca. A esponja ainda não tinha, né, pessoal? Toda excreção, circulação, respiração, como eles são primitivos ainda, é por difusão. É da onde tem mais, para onde tem menos. Da onde tem mais ar, para onde tem menos ar. Para onde tem mais excretas, para onde tem menos. E assim vai, né? Sistema nervoso é difuso. Olha, já tem um sistema nervoso. O nosso não é difuso. O nosso tem cérebro, né? Cerebelo. O deles é difuso. O que quer dizer difuso? O sistema nervoso deles, pessoal, é como se fosse uma rede. E cada pontinho de nó é uma concentração de sistema nervoso. Ainda é primitivo, mas já tem, né? Sistema muscular já é presente, né? E sistema de defesa. Isso é o legal do filoquinidário. Olha, o sistema de defesa, pessoal, se vocês olharem aqui, você está vendo uma água viva, se você encostar nela, ela tem um filamento urticante, ela tem uma estrutura chamada nematocisto, que fica dentro dos quinidoblastos. Na hora que você encosta, ela libera esse filamento e isso vai, tipo, coçar e queimar na nossa pele. Por isso que tem queimadura de água viva. Tem uma água viva que ela tem uma queimadura muito forte, chama jellyfish, né? Encontrado principalmente na região da Austrália, que ela pode queimar como se fosse uma queimadura de fogo mesmo no corpo inteiro. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar relatos a respeito. Mas, por curiosidade, às vezes no mar dá um monte de água viva lá por um desequilíbrio ecológico, você tem que ficar ligado para não tomar queimadura. As do nosso litoral são menos, mas dói bastante, tá certo? Bom, aqui tem um resuminho. Não vou me ater muito aos detalhes, porque são muitos animais, né, pessoal? Mas a reprodução assexuada também pode ser por brotamento, regenera, estrobilização, são pedacinhos que vão dar origem à outra. E tem reprodução assexuada também, com fecundação cruzada. Tem uma alternância de gerações, como eu mostrei para vocês. Tem pólipo e medusa, né? Como no slide anterior. Então, eles têm uma fase que fica fixa e uma fase que fica nadante. Então, alterna. Importância ecológica. As caravelas, que é esse tipo de quinidário aqui, causam acidentes com os banhistas. Então, normalmente, e com os pescadores, porque se você encostar nela, dá a queimadura que eu acabei de falar. E os corais são muito importantes, porque os corais, eles vão ter muitos seres vivos que vivem nos recifes de corais, né? Então, é muito importante para a fauna, para a flora marítima, né? Então, os corais, eles não devem ser destruídos. Se você esquenta muito a água do mar, se você polui, né? Por conta de N situações, você vai estar destruindo os corais. Isso acaba com um monte de espécies. O local que mais se encontra seres vivos dentro do mar, em quantidade, não em tamanho, né? É nos recifes de coral. Então, a gente deve ficar atento a isso, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos aos anelídeos. É o terceiro filo, né? E os anelídeos são as minhocas, os sanguessugas e os nereis. Então, vamos dar uma olhadinha melhor, né? Se você observar aqui, sanguessuga, a minhoca e os nereis, nós vamos comentar um pouquinho mais, né? São animais de corpo mole, segmentado. Então, eles já têm o segmento que os anteriores não tinham. São triblásticos, ó. Tem três folhetos embrionários. E tem seloma também, que os anteriores não tinham seloma, né? Então, são selomados, tá certo? Quer dizer, a cavidade do corpo interna que vai gerar os órgãos já existe. Isso quer dizer que eles estão... Existe uma evolução aí. Protostômios, essa palavrinha ninguém tinha visto ainda. A maioria dos animais invertebrados são protostômios. Vou explicar rapidinho pra vocês. Protostômio quer dizer, surge primeiro a boca, depois o ânus. Os animais mais, vamos dizer, desenvolvidos na escala evolutiva não são protostômios. Nós não somos protostômios. Nós somos deuterostômios. No nosso surgimento embrionário, primeiro surge anos, depois boca. É um caráter de evolução. Agora, eles ainda surgem primeiro a boca, depois o ânus. Mas tem os dois, tá certo? Então, são algumas características. Tem simetria bilateral. Olha, é o primeiro na escala evolutiva que tem a simetria bilateral. Como a gente tem, quer dizer, se cortar o meio, um lado é igual ao outro, tá certo? Vamos pras características. Olha aqui o corpo por dentro de uma minhoca. Então, você tem boca, né? Você tem... É interessante que o sistema digestório tem papo e moela, né? Pensa que é só ave que tem moela? Não. Eles têm também papo e moela no sistema digestório. E o que chama atenção é o coração. São um, dois, três, quatro, cinco pares aqui de coração. Os anelídeos, pessoal, eles têm o sistema circulatório fechado. Isso não é comum no invertebrado. O sangue circula dentro de vasos nele. Se você observar, principalmente numa minhoca, você percebe o sanguinho lá e circulando dentro de vasos. Tá ok? Então, esse é o corpo de uma minhoca, para a gente entender um pouquinho o que chama atenção. Sistema circulatório fechado. Os outros invertebrados, isso não é comum. Aqui você tem o corpo de uma minhoca. Você está vendo essa estrutura aqui, que é reprodutiva, chamada de clitelo. Também é legal. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês daqui a pouco, tá certo? A minhoca faz parte dos oligoquetos. São um tipo de anelídeos, né? Eu estou falando de anelídeos. Os nereis, que vivem na areia, no mar, são chamados de poliquetos. Também são anelídeos, só para vocês conhecerem ou identificarem. E os sanguessugas são os irudínios. Os sanguessugas, antigamente, a medicina achava que o sanguessuga deixava a pele, o corpo, na verdade, mais puro. Então, a medicina usava as pessoas entrarem em banheiras com sanguessuga para tirar as impurezas no corpo. Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje isso não é mais utilizado. Mas está aí. O sanguessuga é um grande predador de minhoca. Quem faz criação de minhoca tem que tomar bem cuidado, porque o sanguessuga, além de sugar sangue dos mamíferos e de outros animais, ele também é predador de minhoca. Aqui nós estamos vendo um pouquinho por dentro dos anelídeos, também para vocês terem uma noção. Aqui tem muitas informações. Não é o nosso objetivo ver todos esses detalhes, é só para vocês terem uma noção. O sistema digestório é completo, tem papo e moela. O sistema circulatório é fechado com cinco corações, como eu falei. E o sistema excretor já tem metanefrídeo. Nefrídeo, depois, nos animais vertebrados, são os néfrons que vão formar o rim. Então, esse é um panorama geral dos anelídeos. Não precisa entrar tanto em detalhe. O sistema nervoso é ganglionar. Quer dizer, eles já têm gânglios. Não é igual ao anterior, que tinha, era tipo redes, né? Aqui não. Aqui tem gânglios, já tem uma concentração de sistema nervoso. Já é mais concentrado. E ventral fica na parte de baixo, tá bom? Vamos seguir, então. Reprodução. No caso, eu vou falar da minhoca. Reprodução. O animal que é dióico é porque ele tem sexo separado, tipo a gente. Masculino e feminino. Animal, macho e fêmea. Monóico é que eles têm os dois sexos. A gente chama de hermafrodita também. A minhoca, ela é monóica. Então, rapidinho, só como curiosidade, a minhoca tem masculino e feminino. E ela fica em posição oposta, uma com a outra, né? Uma com a cabeça de um lado, outra com a cabeça do outro. Para que o testículo de uma passe a espermatozoide para a outra, que vai armazenar. E aí, e vice-versa. Eles trocam, né? E aí, o que acontece? No corpo da minhoca que recebeu, das duas que recebeu o espermatozoide, aquele anel que eu mostrei, mais branquinho, chamado clitelo, ele desliza. E nele tem óvulos. E vai receber esse espermatozoide que recebeu da outra. Então, ele tem uma fecundação cruzada, mas ambas têm espermatozoides e óvulos, certo? Ela recebe espermatozoide e usa o óvulo, tá certo? Então, você tem aqui uma fecundação cruzada na minhoca. Depois, esse clitelo vai deslizar, ocorre a fertilização, forma aqui um casulinho e vai nascer as minhocas aqui, tá certo? Então, só para ilustrar a fecundação da minhoca, tá ok? Próximo grupo, pessoal, é o grupo dos moluscos, né? É o filo dos moluscos, que são animais de corpo mole. Todo mundo sabe. Ah, mas quem que é molusco, né? Então, você tem aqui os animais que têm conchas, os caramujos. Os animais que têm concha interna, tipo polvo, tipo lula, náutilos. Animais que têm duas conchas, que são chamados de bivalves, né? Então, são os animais de corpo mole. Eles são triblásticos também, têm três folhetos embrionários e têm celoma, que é aquela cavidade interna no corpo que eu falei. São protostômios, primeiro surge boca, depois anos, como eu já falei. E têm simetria bilateral. Vamos falar um pouquinho dos moluscos, né, pessoal? E também têm conchas. Se ele tem concha externa, a gente vê, né? É para proteção, principalmente. Ou, o que não tem concha externa, tipo polvo, lula, náutilos, tem concha interna. Essa concha interna também é para dar uma sustentação no corpo, tipo um esqueleto, tá? Mas não é esqueleto ósseo, porque eles não são vertebrados, tá bom? Então, você está vendo aí o polvo, a lula, o náutilos, são exemplos de moluscos, né? O polvo tem uma curiosidade, quando ele se sente ameaçado, ele elimina como se fosse uma tinta preta, né? E aquilo ele consegue escapar ou atacar, dependendo do animal. É algo que ajuda na sua sobrevivência, tá certo? Esses são os cefalópodos, tá? Por que cefalópodos? Se você olhar, os braços saem direto da cabeça. Por isso que tem esse nome, céfalo e cabeça, né? Nós temos também os moluscos gastrópodes, que são, por exemplo, os caramujos, as lesmas, entre outros, né? A gente só está comentando alguns para vocês. E os pericítulos, né? No caso aqui você tem, são ostras, são conchinhas aí que a gente encontra normalmente. Você vai ter mariscos, entre outros, tá certo? Aqui, para vocês conhecerem um pouquinho, características do corpo, né? Você percebe que ele tem várias estruturas do corpo. Já tem um olho, olha que interessante, né? E outras características, a concha aqui, né? Então, são estruturas do corpo dos moluscos, tá certo? Sistema digestório é completo, tem boca e tem anos já. Parece uma coisa absurda, mas tem anos, tem boca? Isso não é normal? Não, não são todos os seres que tinham. Esse já tem, né? E ele tem rádula. A rádula é uma estrutura no sistema digestório, na boca, que eles conseguem, como se fosse absorver nutrientes das pedras, das rochas, de coisas bem duras. Então, são estruturas exclusivas dos moluscos, tá certo? O sistema circulatório é aberto, lembra que eu falei? O da minhoca é fechado, mas a maioria não é. Aberto quer dizer, o sangue circula, mas não totalmente fechado em vasos, como o dos anelídeos da minhoca. O sistema excretor continua sendo, por meta, nefrídeos. São estruturas que conseguem filtrar. O sistema nervoso são gânglios, como os anelídeos, né? E já tem cérebro. Olha a cerebrização, né? É legal a gente ir vendo assim, porque vocês percebam que existe um crescimento de características. Não é bem um crescimento, um aprimoramento, se assim posso dizer, né? Bom, terminado, a gente vai para o outro grupo. A gente está dando uma olhadinha nas características e vamos para os artrópoles. Os artrópoles é o que mais tem em quantidade, porque nós temos alguns grupos que vocês vão ver agora. Olha aqui, um escorpião, uma aranha, inseto, de uma forma geral aqui, você tem caranguejo, você tem outros insetos. Então a gente vai ver um pouquinho dos artrópoles. Artrópoles, quer dizer, patas articuladas, pessoal. É o primeiro ser que consegue movimentar. Assim, ó, como eu estou fazendo com o meu braço aqui no cantinho da tela, ó. Tem articulação que os outros ainda não tinham, né? Isso facilita muito a vida do ser vivo, né? Olha, tem membros articulados, são triblásticos e celomados, protostômios, primeiro vem boca. Tem simetria bilateral e tem exoesqueleto de quitina. O que é exoesqueleto? Esqueleto externo. Então você percebe nos insetos, por fora, né? O esqueleto durinho, né? Se você apertar, quando você pisa sem querer, muitas vezes faz um creque porque o esqueleto dele é externo, tá certo? Então, características dos artrópoles. Vamos ver quem são eles agora detalhadamente. Primeiro, são os insetos. Vou falar bem rapidinho. Primeiro tipo de artrópole. Tem vários tipos. Inseto. Ele tem cabeça, tórax e abdômen. Como que eu sei que é um inseto? Três patas de cada lado. Três pares de patas. Isso é característica do inseto. Antena, todos os insetos têm. Olho composto, que ele vê tudo reticulado, né? Então, são características peculiares aos insetos. Inseto é o que mais tem quantidade de animal na Terra, pessoal. Inseto tem muito, tá? Então, você tem formiga, você tem borboleta, você tem besouros. Você tem muitos tipos de inseto e eles, muitas vezes, devido ao desequilíbrio ecológico, se tornam pragas, ok? A reprodução dos insetos é muito bacana. Não vou me estender, mas tem insetos que são ametábulos, não têm metamorfose. Ele cresce e vira um adulto. Tem insetos que sofrem uma metamorfose incompleta. Ele muda um pouquinho no estágio de ninfa aqui. E tem insetos que nem a borboleta, que é muito bacana, que ele tem larva, né? Depois ele vai ter o estágio de pulpa e depois adulto. É ovo, larva, pulpo e adulto. Quer dizer, eles mudam totalmente. Ele tem uma metamorfose completa. Se chama holometábulos, tá certo? Então, isso é comum em alguns insetos. E outros, tem outros tipos de metamorfose, tá ok? O segundo tipo de artrópode é o crustáceo. Já não tem mais três pares. Ele tem cinco pares de apênteses, duas antenas, um par de mandíbulas, dois pares de maxila, de maxilar, né? Vários segmentos. E o escorpião tem lá o telson, que é como se fosse aquela cauda onde ele tem o aguilhão, que ele solta o veneno, né? E o corpo não é mais cabeça, tórax e abdômen. É cefalotórax e abdômen. A gente vai ver um pouquinho, né? Então, você tem aqui o caranguejo, né? Cefalotórax, é tudo junto. Não tem cabeça, tórax e abdômen. É tudo meio ligado aqui. Você vê os cinco pares, né? De pernas e patas que a gente fala aqui. Aqui tá mostrando no siri também. Aqui a lagosta, o camarão, são todos crustáceos. Então, os crustáceos são artrópoles, tá certo? Outro grupo de artrópoles são os aracnídeos. São as aranhas, são os carrapatos, são os escorpiões, são os ácaros, que a gente tem às vezes na cortina, no colchão. Eles gostam muito, causam, nos levam a ter certas alergias até. Agora, os aracnídeos, ele tem também cefalotórax e abdômen e quatro pares de pata. Não é que nem um inseto que tem três. Ele tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui na frente ele tem quelíceras. Atrás ele tem fiandeiras, por onde ele produz a teia, no caso da aranha. No escorpião é o telson e o aguilhão. É aqui que o escorpião pica. A aranha já pica aqui e aqui ela tem a fiandeira. Tá certo? O carrapato ele suga o sangue e ele também é um aracnídeo. O carrapato, só por curiosidade, não é um inseto, é um aracnídeo. E o ácaro também. Só para vocês saberem um pouquinho de biologia. Tá bom? Aqui está a anatomia do corpo de uma aranha. A glândula de veneno aqui na frente, como eu falei. Aqui você tem o abdômen dela, o coração, outras estruturas. Só para vocês entenderem um pouquinho. Tá certo? Vamos aqui. Aqui nós temos um outro grupo de... Estou falando de artrópodes, né? Falei de insetos, falei de crustáceos, falei de aracnídeos. E esses são os quilópolos, que são as lacraias e os centopeias. Uma curiosidade, não vou falar muito dela, ela é venenosa. Então tem que tomar cuidado que ela é, além de ser venenosa, é peçonhenta. Por quê? Peçonhenta é aquele que consegue inocular o veneno. Então, se você levar uma picada da lacraia ou centopeia, que é a mesma coisa, é bem dolorido, né? Então tem que tomar um certo cuidado, que às vezes aparece nos locais aí, né? Na nossa... Até na nossa casa, nos locais que tem terra, pedra e tudo mais. Tá certo? E os últimos grupos, os diplópolos, que são os piolhos de cobra, que são inofensivos e que vivem. A gente vê um monte aí, né? Também fazem parte do grupo dos artrópodes. Tá certo? Então fechamos aí, pessoal, o grupo dos artrópodes. Agora, só para resumir um pouquinho, sistema digestório completo, tem mandíbula e papo. Sistema circulatório aberto, lembra? Só anelídeos, praticamente, que é fechado. É independente do respiratório. Respiração. Tem traqueia, filotraqueia ou branca. Branca, quem tem é crustáceo, tipo cirica, aranguejo. Traqueia ou filotraqueia, você vai ter nos insetos, nos aracnídeos, tá certo? Sistema nervoso, ganglionar também e tem cérebro e olhos, tá ok? Agora, pessoal, é a parte que eu acho mais bacana da nossa aula, que são os vermes, plateumintos e nemateumintos. Aqui nós temos uma brincadeirinha, ó. Ei, quem tá aí? Oi? Ó, que solidão! Que verme é esse? Pensa aí. Quem é solitário? Lógico, né, pessoal? Quem é solitário é a solitária. E vamos ver um pouquinho dos vermes, inclusive a solitária, tá bom? Primeiro, os vermes plateumintos. Plateuminto quer dizer corpo achatado, tá? Então, você tem um monte de figura. O primeiro aqui é a planária, que é inofensivo, né? A planária. Aqui você tá vendo a tênia, que causa a solitária. E aqui nós estamos vendo a esquistossoma, que dá a esquistossomose. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, e é bem bacana. Ó, plateumintos. Corpo achatado, pode viver aquático e úmido. Tem de vida livre, tipo a planária. Parasita, esquistossoma. Sistema digestório incompleto, 100 anos, né? Os nutrientes distribuem célula a célula. Respiração cutânea, ou seja, não tem sistema respiratório e circulatório. Respira pela pele. Respiração cutânea pela pele, tá certo? A planária aqui, ele é de vida livre, quer dizer, não faz mal pra ninguém. A curiosidade da planária é que ela tem uma grande capacidade de regeneração. Se você cortar a planária em três pedaços, os três regeneram. É uma estratégia evolutiva dela, né, pessoal? Aqui nós vamos ver um pouquinho da tênia. A tênia é esse verme enorme, que pode chegar de um centímetro a dez metros. Isso mesmo, dez metros, é muito, né? E é um parasita do intestino e vem da carne de porco e de boi. O hospedeiro definitivo somos nós, que abrigamos o verme adulto. O hospedeiro intermediário é o porco ou a vaca, dependendo da tênia. E vai viver a larva lá. A tênia sóleo é causada pela carne de porco e a tênia saginata pela de boi. Pra você guardar, ó, saginata, nata é do leite, leite do boi não, leite da vaca, mas pra você associar que a tênia saginata é da vaca, a sóleo, que é a outra, é do porco. Olha aqui, ó, aqui os ovinhos da tênia na carne que a gente pode comer e eu vou mostrar o ciclo pra vocês, tá bom? Olha o ciclo aqui, pessoal, da tênia, também chamado de solitária, que é uma verminose comum pra quem não cuida direito da sua alimentação, principalmente da carne. Vou explicar o ciclo, pessoal. Uma pessoa com solitária, ela vai ter um verme, se não cuidar, o verme vai ficar enorme lá, vai dar um problema, né, vai ficar no intestino da pessoa. E o verme, ele consegue se reproduzir sozinho, por isso o nome de solitária. E ele bota ovos, né, a gente fala que os proglox ficam gravídicos, tipo ficam grávidos sozinhos, e produzem ovinhos, né, que saem junto com as fezes. Se no local do esgoto o porco come algo que tem essas fezes, os ovos vão pro porco, e vão lá na musculatura do porco. Esses ovinhos crescem no porco e viram uma larvinha chamada cisticerco. Se você pega o porco depois pra se alimentar e não cozinha, não frita direito essa carne, o cisticerco se mantém vivo. Ah, e se eu comer a carne bem cozida? Ele morre? Então tudo certo. Problema, por isso que não tem que tomar cuidado com carne de porco. O mesmo do porco é a vaca, poderia ser uma vaca aqui, né? Então você tem que cozinhar bem a carne. E se você não cozinhou, o que vai acontecer? O cisticerco, aquelas canjiquinhas que eu mostrei no slide anterior, vão lá pra você, no seu intestino, e você vai ter uma solitária, né, e vai pegar. Então, esse é o ciclo. Como que evita isso? Nós vamos ver nos próximos slides. O que que dá a solitária? Dor de cabeça, perda de peso, alteração do apetite, enjoo, perturbação nervosa, irritação, fadiga, insônia. São os sintomas da doença, né? Vou passar rapidinho porque é só sintoma. Prevenção, saneamento básico, não pode ter esgoto em qualquer lugar. Comer carne com procedência, né? E cozinhar bem, além de ter hábitos de higiene no nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Tem que tomar cuidado porque dá pra evitar a teníase, dá pra evitar a solitária. Só que existe algo ruim quanto ou até pior, que a cisticercose, que é o ovo de solitária, que é um pouquinho diferente. Imagine que aquele ciclo que a gente viu, pessoal, o que que acontece? Se a pessoa eliminou as larvas e ao invés do porco, olha eu mostrando aqui, ingerir, uma pessoa ingere essas larvas das fezes. Você vai falar, ah, professor, mas quem vai comer larva que saiu de uma pessoa que tá nas fezes e vai ingerir? Indiretamente, né? Vamos supor que esse esgoto foi numa água que molhou uma horta. E aí você come a alface, come a rúcula sem lavar direito. O que acontece? Ele vai entrar aqui, não vai passar nem pelo porco nem pela vaca. O ovinho entra, como ele não passou pelo porco, ele vai entrar no seu intestino e vai morrer esse ovo. Ah, que bom que morreu. Bom nada, ruim, porque o sangue pega esse ovo e vai levar pras partes do corpo. E muitas vezes no sistema nervoso, e dá o que a gente chama de neurocicercose. E esse ovo morre, não cresce não. E aí, às vezes, ele se aloja, ele fica lá em algum lugar que não dá pra tirar. E a pessoa, às vezes, tem dor de cabeça, sofre com isso, tem convulsão. Então, a cicicercose, o ovo de solitária, que é muito comum as pessoas falarem, é fácil de pegar se você não tiver uma boa higiene. Porque não é só pela carne, na verdade, não é pela carne, né? É pela ingestão do alimento mal lavado por conta da água suja com fezes, tá ok? Então, cuidado, hein, pessoal? Prevenção. Então, ó, quem é o hospedeiro intermediário na cicicercose? A ingestão de ovos, das larvas, vai ser feita pelo ser humano, né? Não tem um animal no meio aí. Então, o ser humano se torna o hospedeiro intermediário dela. Tira o porco, tira a vaca, né? Sintoma, dor de cabeça, convulsão, confusão mental e até a morte. Olha que triste. Dependendo de onde está, né? Prevenção, lavar sempre a mão, lavar bem as frutas e verduras antes de comê-las, tá certo? Tá aí mais uma dica de prevenção. Pessoal, mais uma verminose, né? Nós estamos falando dos vermes achatados, os plateumintos, né? Nós temos o esquistossomo, que é menorzinho. A tênia chega até metros, o esquistossomo chega a dois centímetros, né? Sendo que o macho é um centímetro. Eles são parasitas, né? E o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o caramujo. Eu vou explicar um pouquinho. Essa doença é aquela que pega passando pelo caramujo. Olha lá, ó. Então, imagina uma pessoa que tenha esquistossomose. Esquistossomose é a barriga d'água. A pessoa fica com uma barriga inchada, porque os vermes ficam lá na barriga, inflamam. Mas só que, na verdade, não é bem água. É inflamação nessa barriga, né, pessoal? Então, imagine. O ciclo é assim. O homem elimina os ovos na água, os ovos nas fezes. Olha que o ovo tem um formato específico. Ele tem uma pontinha aqui. Isso daqui os biomédicos identificam facinho na hora do exame de fezes, porque esse ovo é bem característico, né? Aí vira uma larva chamada miracídeo, essa larvinha aqui. Essa larva, ela vai encontrar, isso daqui se tiver num ambiente aquático, num lago, num rio, um caramujo específico chamado planorbídeo. Essa larva lá no planorbídeo se transforma numa larva chamada cercária, que vira uma larva, parece um peixinho aqui. Isso daqui é bem pequenininho. E vamos supor que a gente vá nadar nesse lugar. Essa larva vem na perna da gente, dá uma coçadinha, entra, você nem vê. E vai lá pro seu intestino, vai lá pro seu sistema digestório e vai crescer, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? Essa larva aí vai se tornar um verme, né? O verme, o esquistossomo, o macho, e vou aproveitar pra falar, a fêmea vive dentro do canal do macho, que é o canal de inecóforo. E percebam que a fêmea, pessoal, ela é cilíndrica, ela não é achatada, só o macho que é achatado. Isso é uma exceção nos vermes plateumintos, né? Tem uma fêmea do esquistossomo que é cilíndro. Só uma curiosidade. Ah, mas como que eu evito isso? Saneamento básico e também não tendo caramujos nesses locais, tá certo? Então, barriga d'água é uma doença com tratamento de esgoto, né, pessoal? Que se resolve e com higiene pessoal também. Olha, sintoma, diarreia, febre cólica, dor de cabeça, náusea, tontura, sonolência, emagrecimento. Tudo isso daqui que vocês estão vendo, como que previne? Uma atitude do governo, né? Saneamento básico e uma atitude pessoal. Higiene. Tem que ter higiene no que a gente vai se alimentar também, né, pessoal? Aqui, pessoal, um outro grupo, outro filo de animais invertebrados são os nemateumintos. Nemateumintos são animais que têm o corpo cilíndrico afilado nas pontas. Diferente dos plateumintos, tem corpo achatado. Então, esse é compridinho, redondinho, é um fiozinho redondo, né? O outro é uma fita, os plateumintos, né? Como se fosse um durex, uma fita crepe, um... algo que seja achatado. Esse não, esse é cilíndrico. Aquático ou terrestre, vida livre e parasita. Tubo digestório completo, esse já tem presença de anos. Dimorfismo sexual. Aprenda mais um, ó. Diferença notável entre macho e fêmea. Dá pra você perceber olhando. Tem animais que não têm esse dimorfismo, essa diferença marcante. Nesse grupo tem. Respiração cutânea, quer dizer, pela pele. Aqui nós temos alguns exemplares. Ó, lombriga, muito comum, né? Aqui nós vamos ver outros que vocês estão observando que causam amarelão e tudo mais. Causa filariose, tá certo? Vamos falar um pouquinho deles. Não desliguem aí. Não deixem de ver que fica bastante... é bastante interessante. Bom, os nemateumintos, quer dizer, vermes achatados, tem 90 mil espécies, mais ou menos. São alongados, como eu já falei, né? E essa é a lombriga, que a gente vai falar um pouquinho mais dela, que é bem interessante, tá? São protostômios, triblásticos e tem simetria bilateral. Já falei bastante disso, tá certo? Tem boca e anos. A vantagem é que a digestão ocorre de uma forma mais detalhada. É melhor pro animal, tá certo? Aqui você tem a anatomia deles. Eles têm boca, tem faringe, tem intestino, tem ovário. Tem uma cutícula no corpo, porque geralmente vive no estômago, depois é pro intestino. Então tem que ter uma proteção no corpo pra não ser destruída pelas enzimas digestórias, né? Tem um anel nervoso, tá certo? E aí é o corpo e aqui fica o ânus, tá certo? Aqui eu vou falar bem rapidinho disso. Eu falei de celoma. Celoma é uma cavidade embrionária interna. Quem não tem, tipo a planária, é a celomado, tá? Então tem uns que tem um celoma ainda que não é tão definido. Olha a cavidade aqui, é o que tá em branco, é o pseudoceloma, é um falso celoma. Aqui não tem. Isso quer dizer que os órgãos vão ser melhor formados na escala evolutiva, tá? Pseudoceloma. E, por último, são os celomados, né? Que tem óleo aqui definido aqui. Então esses celomas vão virar, né, esses celomas, cavidades internas, tipo o anelídeo, a minhoca, ela tem já um celoma bem definido, tá certo? Só pra vocês terem uma noção de embriologia, uma noção mesmo, tá certo? Então, o grupo de nemateumintos, ascaris lumbricoides, ascaridíase ou lombriga. Chega ao tamanho de uma régua, mais ou menos, né? É um parasita do intestino delgado e não tem hospedeiro intermediário. Não é que nem lá da tênia, que tem o porco, a vaca, não. Isso daqui passa de um pro outro. Olha a lombriga aqui, ó, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor. Ah, como que pega a lombriga? Se eu tenho vontade? Lógico que não, né? A lombriga, ela é por uma questão de higiene, né, pessoal? A gente ingere esses ovos, né? E eles vão lá pro nosso intestino, né? Mas antes desse ovo crescer muito, a larvinha, ela vai passar, ela vai circular e ela passa nos pulmões aqui, né? E daí ele vai de novo, a gente engole ele pra vir de novo no estômago e intestino pra ela crescer. E é aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes toma vermífago. E pode acontecer, é raro, de na hora que ela tá subindo aqui a larvinha, não virou adulto ainda, porque ela faz esse caminho, vem no intestino, vai pelo sangue, circula, passa nos pulmões e depois a gente engole de novo sem perceber, né, de o verme sair por aqui, né? Isso é raro, mas só pra vocês saberem, é uma curiosidade, né? Então, cuidado, né? Mas, professor, mas eu não quero passar por isso. O que eu faço? Higiene. Normal crianças pegarem num briga, era mais comum, mas principalmente onde tinha esgoto a céu aberto, porque como que pega? Ovos nas fezes, a pessoa elimina nas fezes. Então, se a pessoa põe a mão nas fezes, ou isso tá na água e lava verdura, fruta, e a gente come sem querer, ou a pessoa que tá com a mão suja põe numa caneta, põe num lápis, a gente põe na boca, né? Suja de fezes, mesmo que não esteja super suja, mas tenha um pouco de ovos, a gente vai pegar. Certo? Então, é assim que pega e que evita a lombriga. É simples se a gente tiver higiene, tá bom? Sintoma febre, dor de barriga, diarreia, náuseas, bronquite, pneumonia, em muitos casos, a verminosa, não, a gente não percebe. Tem que beber água limpa, tratada, lavar bem fruta e legumes e lavar sempre a mão. Agora, a gente tá lavando muito a mão, é mais ainda uma forma de evitar a lombriga, né? A gente evita vírus e lombriga, tá bom? Então, ancilostomose, é um amarelão, é outra doença, outra verminosa, é um verme pequenininho, chega a um centímetro e meio, parasita do intestino delgado e também não tem hospedeiro intermediário, como a lombriga, né? Como que é o ciclo dele? Os ovos saem nas fezes, né? E aí, né? Olha, esses ovos nas fezes, eles vão crescer, tal. Só que, ele penetra pela pele, só de você pisar, é mais fácil de pegar. Ele entra pela boca também? Entra, né? Mas também pela pele, né? Então, é uma doença mais fácil ainda de pegar. O ancilostoma do adenale, né? Também popularmente chamado de amarelão. Vou explicar por que. Fala que é amarelão. É amarelão, pessoal, porque ele causa uma anemia, porque ele vai lá no intestino da gente e aquele vermezinho que você viu que parece que tem um dentinho, ele tira sangue, né? Então, as fezes saem com sangue, a gente fica um pouco pálido, anêmico, amarelado e com indisposição, porque ele tira nutrientes do nosso organismo, né? Então, qual prevenção? Usar calçados e também saneamento básico. Então, percebam que as verminoses têm duas atitudes, individual e do poder público, coletiva, de fazer saneamento básico. E higiene, né? Tá certo? Olha aqui essa figura, tem um monte de vermes no intestino. Olha que figura bem, né? Olha aqui dentro os vermes no intestino, só para ilustrar um, né? Tá certo? Bom, agora nós vamos para outra verminose, que é o bicho geográfico, né? Que tem como hospedeiro cão e gato, né? E o humano, olha, nós humanos somos hospedeiros intermediários nesse caso. Inverte um pouco, que os cães e gatos são definitivos. O verme adulto gosta de cão e gato, né? E esse verme, ele penetra pela pele, mas não entra no sangue, ele fica assim, ó. Ele fica assim, que nem está no pé. Então, por isso que ele chama bicho geográfico, porque ele migra, ele vai andando na pele, né? E parece que está desenhando uma pinha, né? Então, é um vermezinho que está aqui, tá certo? Porque a gente pega, às vezes, em areia. É muito comum pegar em areia, onde tem cão e gato, tá certo? É um nematóide também o bicho geográfico. É ancilostoma brasileira. É parente do outro verme, do amarelão, mas só que ele não entra no sangue, ele fica na pele. É menos drástico. A gente percebe e vai fazer tratamento para tirar, né? Lembrando, né, pessoal? Todas as verminoses têm medicamentos, tá? Se a gente perceber e ser cuidada, ela... Se a gente cuidar, ela é eliminada. A profilaxia. Profilaxia é como prevenir, né? Andar calçado, principalmente em praia ou lugar que tem muito cachorro e gato, tá bom? Bom, outra verminose nematóide, né? Estamos no final já, né, pessoal? É a filariose ou elefantia. Isso não é tão comum na nossa região, mas é legal vocês conhecerem. É um vermezinho que entra na pele e vai no sistema linfático. Ah, mas como ele entra? É um mosquito, um mosquito que pica, né? E esse mosquito, ele vai transmitir essa larva que entra no sistema linfático. Que é um sistema paralelo ao sanguíneo. Entope esse sistema e a gente fica com um monte de água acumulada. Olha essa foto aqui. O que é difícil? É difícil porque... Como tirar esse líquido? É difícil operar, né, pessoal? Então, é muito complexo essa doença. Por isso que é chamado elefantíase, porque a pessoa fica com um aspecto muito feio, né? Parece um pé semelhante a um elefante. Então, é uma doença que pode ser prevenida eliminando os insetos que causam. Mas ela é difícil de ser curada por conta de... Como que você vai tirar esses vermezinhos de toda a perna? Geralmente acumula na perna, né? É difícil tirar, porque tirar a perna não é a solução. Tá certo? Então, é bem complicado. Olha o mosquitinho que eu falei da elefantíase, né? Da filariose, que é o Culex. Ele é o vetor. Vetor é quem transmite. Aqui você tem uma filária no microscópio, né? Células mostrando aqui, né? Visão no microscópio. Você está vendo uma filária aqui dentro das células aqui, né? Próximo às células. Aqui também você está vendo a foto de uma filária. Tá certo? O nome do verme é Vucchererea buancroft. É um nome científico. Vocês já sabem que é maiúsculo, minúsculo, itálico e tudo mais. Tá bom? Outra verminose é Oxiurus. Oxiurose é pequenos vermes que vivem no intestino na região anal. É comum em crianças. Esse verme é muito comum mesmo, porque as crianças levam mal à boca. E é muito comum esse verme picar na região do ânus. Picar nada, pessoal. Botar na região do ânus. Então, ele vai geralmente à noite. Ele vive no intestino, ele sai perto do ânus. Ele tem essa característica bota. Esses ovos ficam lá e coça. Muitas vezes a pessoa coça durante a noite, não percebe. E se de manhã ela não lavar bem a mão, isso vai para a boca. É muito comum às crianças, às pessoas, se reincidirem nessa doença, porque tem a ver com essa higiene aí. Tá certo? A oxiuríase ou oxiurose, o causador, o agente etiológico, chama enteróbes e vermiculares. É esse vermezinho pequenininho aí. Só dá em humanos. No intestino grosso. Ele vive no intestino grosso. E ele deixa a pessoa irritada. Pode dar náusea, emagrecimento, vômito, dor abdominal. São alguns sintomas. E como que evita? Higiene. Muitas vezes as mães têm que tomar cuidado quando troca as crianças, né? Ao trocar as crianças pequenas, com fralda, com fezes, tem que lavar muito bem essa mão, porque pode ter ovos, que pode ter pego. Tá certo? Tem a ver com higiene, né, pessoal? O ciclo da oxiuríase está aqui. Os ovos são ingeridos, vão para o intestino. E o ciclo é simples, né? É só evitar que ele saia, né, nas fezes e volte ou pegue outra pessoa. Tá certo? Então tem que ter higiene pessoal, limpeza. A roupa, não se empresta roupa íntima, roupa de cama, toalha, porque eles não morrem facilmente só na lavagem. Na hora de lavar, de repente, você lavou só uma roupa íntima, ou uma toalha, ou uma roupa de cama, ele não mata facilmente esses ovos. Então, não emprestar, né, pessoal? Não emprestar, porque a gente pode transmitir. Último grupo agora, né, de todos os invertebrados, são os equinodermos, que são as estrelas do mar, são os pepinos do mar, as bolachas da praia. Vamos dar uma olhadinha. Eles são triblásticos, três folhetos, celomados, e eles são deuterostômicos. O que é isso, pessoal? São os únicos invertebrados que, na hora de formar a primeira anos, depois é boca, como a gente. Então, ele já é um passo evolutivo para os vertebrados, tá? Tem simetria bilateral nas larvas e simetria radial nos adultos. Olha que interessante. Então, olha, é peculiar da estrela do mar, por exemplo, isso, tá? Você está vendo o ouriço do mar aqui também, tá? Então, olha, é uma olhadinha.